Me conta a sua história Falar dos seus amores E dos seus desenganos Conta pra mim seus desejos E o sonho escondido Que não realizou Me conta a sua história Me fala das promessas Que tanto fizeram Fala da sua tristeza E do quanto chorou E ninguém percebeu Me conta a sua história Me fala dos seus erros E deixa que eu enxugue A lágrima num beijo Eu quero ser apenas Aquele que um dia Você tanto amou Me conta a sua história Encosta no meu ombro Mas venha sem receios Venha sem remorsos Eu não a quero pura Eu não a quero santa Eu quero só você E o frio daquela noite escura Misturado com o calor De nossos corpos entrelaçados Deixava o vidro embaçado Onde a ponta de seu dedo pequenino Riscou as iniciais De nossos nomes Dentro de um coração Respingado Atravessado por uma flecha pontiaguda Que enterrada em minhas costelas Apertava Machucava Perfurava Fincada no meu peito internecido Onde de sua cabeça repousada Ressoavam as tristes palavras Que seus lábios balbuciavam Pausadamente Suavemente 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 Dolorosamente Me conta a sua história Encosta no meu ombro Mas venha sem receios Venha sem remorsos Eu não a quero pura Eu não a quero santa Eu quero só você Eu quero ser apenas Aquele que um dia Você tanto amou Aquele que ficou Eu quero ser apenas Aquele que um dia Você tanto amou Aquele que ficou Eu quero apenas você Que ficou Eu quero ser apenas Amém.